e olha aí rapaziada que que fala é o beckham e o destaque da semana produção joga no de pé de que o pessoal de casa vai me acompanhar nessa matéria preste bem atenção porque parece que foi proibido o casamento gay no país eu não vou ler a matéria pessoal eu vou eu não vou ler bater não eu vou jogar o áudio né não vou ler a matéria vai produção jogando no de pé que é para pessoa de casa me acompanhar a matéria vamos lá é o seguinte ó Gil do Rigor detona decisão sobre casamento gay o projeto que proíbe o casamento homoafetivo foi aprovado em comissão na Câmara dos Deputados por 12 votos a 5 né o ex-BBB Gil do Rigor usou suas redes sociais nessa terça-feira dia dia 10 para comentar a aprovação do fim do casamento homoafetivo no Brasil o economista ficou revoltado após descobrir que o projeto foi aprovado pela Comissão de Previdência Assistencial Social Infância Adolescência e Família da Câmara dos Deputados em Brasília por 12 votos a 5 hoje durante a comissão da Câmara fomos mais uma vez alvo de ataques o projeto de lei inconstitucional que visa proibir o casamento homoafetivo avançou nesta comissão fomos associados a palavras como doença e nossa estrutura familiar foi deslegitimada com alegações como crianças criadas por casais homossexuais são privadas do valor pedagógico e socializador da completaridade natural do sexo da família novamente fomos alvo de ataques e nossas lutas foram mimizadas escreveu Gil na legenda na publicação no entanto isso não é o fim vamos lutar com toda nossa força contra essa atrocidade ninguém quem irá nos impedir de amar finalizou no vídeo Gil ainda destaca os diversos problemas que o mundo está enfrentando e questiona é porque a pauta do casamento homoafetivo está sendo debatida afirmando o retrocesso porque as pessoas estão debatendo essa pauta são direitos com são direitos realizados são direitos nossos direitos civis vocês não querem se apaixonar falou ele gente assim eu vou nem 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 mais não é que seja homofóbico o seu cara quer namorar outro namore de uma certa forma eu concordo né eu concordo com essa com essa aprovação de proibir o casamento gay meu é o buscar quer quer fazer o que eles gostam de fazer faz agora casar e querer ter filho é adotar filho é uma coisa que realmente é estranho ou supor um casal gay adote um filho vamos lá adote um filho quem que o filho vai chamar de pai tem que o filho vai chamar de mãe esse filho vai ser motivo de chacota na escola não sei se estou certo ou estou errado tá não eu não sou homofóbico eles que sejam felizes né então eu acho que o a decisão do congresso foi boa de proibir esse casamento tá porque acho que cada um é cada um cada um é feliz do jeito que gosta o ninguém tá proibindo eles de namorar né só tô proibindo de casar porque casamento foi feito para o homem e para a mulher tá bom gente é isso aí ó e você o que acha deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal ative o sininho para receber nossas notificações por enquanto é só muito obrigado a todos um abraço do beckerão e até mais